A Fórmula 1 já começa a roubar a audiência da Globo, agora transmitida pela Band, o segundo GP de Emília Romana, exibido neste último domingo, dia 18 de abril, conseguiu roubar uma fatiazinha da audiência do Esporte Espetacular a Globo, que é exibido nas meias de domingo. Vou te contar essa história aqui no Esporte. Fica por aqui. E a Fórmula 1, quem diria, saiu da Globo, mas parece que o público que assistia ou parte dele mudou de canal, está na Band. O GP de Emília Romana, o segundo da temporada 2021, conquistou uma boa audiência para os padrões da emissora, é bom lembrar. Claro que a expectativa da Globo é uma, a expectativa da Band é outra, mas para a expectativa da Band, a Fórmula 1 está fazendo muito bonito. No GP de Emília Romana, foram 4,3 pontos de média, com picos de 6. Segundo lugar empatado com o SBT, que também marcou 4,3, mas vencendo a Record, que marcou 4,0. A Globo ficou em primeiro lugar com 7,2 no horário. Mas mais importante que isso, é o seguinte. O Esporte Espetacular, que é apresentado por Bárbara Coelho e Lucas Gutierrez, ontem confrontou pela primeira vez, no último domingo, totalmente uma corrida de Fórmula 1. E foi a pior audiência deste ano de 2021. Foram 7,3 pontos de golpe. Normalmente, a média do programa é na casa dos 9,1. É uma perda de quase 20% nos seus números, 19,7 para ser mais exato. A Fórmula 1 chegou bem próximo, mas bem próximo mesmo do Esporte Espetacular em alguns momentos. Entre 11h50 e meio-dia, para ser mais exato. Às 1h57 de domingo, a Band marcava 5,5 pontos, era a segunda colocada em audiência, vencendo SBT Record, e a Globo tinha 6,8. Foi o mais próximo que a Band chegou da Globo com a corrida de Emília Romana. Isso é muito bom para os padrões da Band. E prova como parte do público mudou de canal. Saiu da revista eletrônica esportiva e foi assistir as corridas com a narração de Sérgio Maurício. Para a Band, é excelente. E a Band aposta muito que as corridas futuras possam dar uma audiência ainda melhor. Próximo GP do dia 2 de maio, em Portugal. Começa às 11h da manhã, Rádio Brasília. Vai pegar boa parte do Esporte Espetacular. E a expectativa é que a Band consiga pegar os curiosos, digamos assim. As pessoas que zapeiam para tentar encontrar alguma atração legal na televisão ali no domingo de manhã. O Esporte Espetacular ligou seu alerta. Vai tentar criar mais conteúdos, vai tentar continuar relevante, continuar forte, para que o público não mude de canal. Afinal, imagine só você, nem que seja por um minutinho, a Band ganhando da Globo com a Fórmula 1. Ia ser no mínimo, no mínimo, barulhento. Talvez histórico. A ver que os próximos capítulos nos reservam. Mas o fato é, para os padrões da Band, a Fórmula 1 já é um grande sucesso. Nas duas corridas, a primeira marcou 5 pontos, a segunda marcou 4,3. Já tem dois patrocinadores, a operadora de telefonia Claro e a marca de eletrodomésticos Filco, conseguindo 40 milhões de reais em patrocínios. Tem mais quatro cotas para serem vendidas. A expectativa da Band é que isso ocorra durante a temporada, porque parte do mercado publicitário queria ver os resultados de audiência. Duvidava um pouco que a Fórmula 1 podia dar tão certo na Band. Parece que deu. Eu sou o Gabriel Vacker. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e considere se inscrever aqui no canal do All Sports. Tem muito conteúdo todos os dias para você, tá bom? Até a próxima. Valeu, minha gente. Tchau, tchau.